Música 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 Na volta, a gente fica adecuando uma bequinha, fazendo aquela friazinha de madeira, que dá pra tudo virando. Daí entra em cima, entra em cima e volta. Uh! Le sleeper! Uh! 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 Não era pra cair, né? Mas... Apoio de novo! Pessoal quando despegue, você afoga... Embaixo... Pessoal dá um tchauzinho pro drone, tá aí. Pessoal dá um tchauzinho pro drone, tá aí. Uh! 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 Um, dois, dois! Cam if riders vão.. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.